Tomara que ele passe reto e não me reconheça Tu confia em mim, né? Confio, cara Confio, não precisando da grana Rolê E aí, mano E aí, mano Beleza? Beleza Suave na nave Nossa, mano Tá vindo um rolê Chegou bastante Até um Puxa Mas tá, mas tá, mas tá calor Tá muito calor, cara Montei um skate Eu vim empolgado Nossa Cara, vim mais suar, né? Nem fala E o rolê? Como é que tá? Ô, meu Eu levou o patifá de um campeonato agora ali Cê temo Ô, não diz Ô, ô Tá te falando Aqui na pista aqui? Aham Bó E aí, eu já Até consegui uma rodinha Com a minha irmã Tá ligado Pra patifá do campeonato Só que Eu não sei se vai dar, né? Vai na fé Vai lá e dá Vai na fé Representa, mano Representa Eu vou na fé Nossa, o rodinha que é de skate de criança, né? Mas dá, dá, né? Dá, dá É bilha É bilha Tem que correr atrás Esse aqui é a back 1 com a back 2 Esse aqui é a back 5 com a back 1 Que eu ganhei no meu parceiro Daí sim Meu parceiro tava lá E eu pedi pra ele Mas eu vou participar do campeonato Vou ganhar, mano Mas é, aí é o certo É o certo Ó, mano, não tem mais rodinha ali pra me emprestar Mano, eu tenho umas rodinha com rolamento e tudo, só que eu tô vendendo, mano Tô vendendo? Tá vendendo? Tô vendendo É essas aqui, quer ver Tomara, mano, que ele não me empresta essas rodinhas emprestadas, mano Isso aqui é meu xodó, mano E eu preciso da grana Isso aqui, ó Ô, isso aqui é top, hein Com rolamento já é colocadinho, só colocar aí, nossa aqui Então, mano, vai assim, ó Tem pra bater Tu confia em mim, né? Confio, cara Confio Tá precisando da grana Faz assim, ó Me empresta Daí, de quanto? Te trago dinheiro, mano Bah, mano Tô precisando de grana Tô precisando de grana, mano Tá foda de conseguir grana Tá Então eu consigo dinheiro pra ti Eu consigo? Com a minha avó, com a minha... Tá, então tá Traz dinheiro aí, daí tu leva as rodinhas Mas me apoia no campeonato, mano, por favor Eu te trago, cara Eu vou te confiar Confio no tu, mano Confio no tu, mano Tá, tá Então, beleza, então Beleza Mas aí tu me dá o dinheiro depois, né? Te dou, mano Beleza Não, pode levar, então Mas, ô, ô, mano Essas rodinhas aí foi bacana Batalhada pra conseguir Tive que comprar outros kits, né Então vai me dar sorte no campeonato Vai te dar sorte no campeonato Vai lá, vai Vai lá, bota as rodinhas lá Que eu vou dar mais um rolê Tá Bota as rodinhas lá E daí, é Tá, ô, mano Mas, ô, não rateia, cara Eu preciso muito desse dinheiro aí Não, não, não vou, tia Beleza, então Ô, mano Você tem uma chavezinha ali pra mim Lá trocar as rodinhas? Não tem Não trouxe, mano Não trouxe Não trouxe Não trouxe Não trouxe a chave Tá, beleza Eu vou lá em casa trocar, então Só pode crer em teu favor, mano Pode crer, valeu, valeu Ô, me traz a grana aí Quando conseguir Claro, eu te falo lá no zap Tá, beleza Não te falo aqui não Daqui a uns quantos dias Tu vai conseguir a grana? É, o campeonato tá em setembro Daqui uns Uma semana Uma semana Beleza Falou, então Falou, falou Falou Três semanas depois Ah, mano Até que aqui vim Consegui uma bikezinha Ah, mano Skate só dá pra andar no asfalto Bike dá pra andar na areia Na grama E aquele skate não dava mais pra mim, mano Agora sim Bikezinho voar onde eu quero Bem de boa Bem mais rápido E é isso aí, né Olha as altas É ele Tomara que ele passe reto e não me reconheça É hoje que eu recupero minhas rodinhas, cara Na real nem quero mais de dinheiro Tô precisando das minhas rodinhas Pra botar aqui e já dar aquele rolê, né, mano Tô precisando muito Daí, beleza? Beleza E aí, como é que foi lá no campeonato? Bah, nem te conta Nem tive dinheiro pra fazer a inscrição no campeonato Isso que me irrita, mano Se ele não tinha dinheiro pro campeonato Por que que ele foi pegar minhas rodinhas, mano? Isso me deixa puto Bah, daí não correu o campeonato lá, mano Não É, vá, mano Tô precisando de rodinha Tomara que ele não peça rodinha Tomara que ele não peça rodinha Tomara que ele não peça rodinha Bah, mano Que foda Bah, mano E essa bike, hein Essa bicicleta, hein, mano Essa bike que é foda Foda, né, mano Tá aí, aí Tá andando de skate Ainda Troquei os skate com a rodinha nessa bicicleta, mano Que que foi, mano Bah, mano Tô andando de skate Tá, ah Daí sim, mano Daí sim Mas tá aí Agora só tô no rolêzinho do bike, ó Aham Tá descansado Tá, mano Vou lá, então Conversando aí Beleza, mano Pode crer, conversando Pode crer, pode crer Tamo junto É nóis É nóis Jurei que ele ia cobrar as rodinhas, mano Mas pode que ele esqueceu, eu acho Oh, mas eu sou largo Vem, mano Que frio Mano, eu não tive coragem de cobrar dele as rodinhas Nem dinheiro, mano Eu vou Já sei o que eu vou fazer Mais massa O que eu vou fazer Eu vou mandar um WhatsApp pra ele Pô, Brando É mais fácil Daí eu mando e combino com ele É isso aí mesmo Salve, Maroteixo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever aqui no canal E compartilhar com seu amigo, mano Arrebenta o like, mano Compartilha Deixe muito comentário aqui embaixo Comente muito Que é muito importante Pro canal crescer, mano O comentário O like E se inscrever no canal Não esqueça de ativar o sino Que é muito importante E também Entrar lá no site Da CB Skate Shop Que tá aqui no primeiro link Da descrição E usar o nosso cupom WBlack Siga nós lá no Instagram O Instagram vai tá tudo aqui Na descrição Vai lá, siga nós Que lá a gente publica Vários stories E também lembrando, rapaziada Curta a página Que tá aqui na descrição Skate Meme Que é uma página Muito irada Então curta essa página Que já vai tá Fortalecendo muito Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Marotejo E aí